Olá, eu sou Franciele da Alpiaz, começa agora o nosso último encontro no programa com a palavra o governador de 2012. Hoje vamos fazer um balanço do ano que passou e falar também das expectativas para 2013. Governador, seja mais uma vez, a última vez em 2012, bem-vindo. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui, poder dar um abraço a todos, desejar já no início um feliz Natal e um bom ano novo. É o nosso último programa, mas é uma alegria estar aqui porque a gente revive todos os desafios que vencemos em 2012 e nos preparamos para 2013. Governador, nesses dois anos do seu mandato, o senhor buscou implantar um mecanismo de gestão bastante eficiente. O Estado já está organizado da forma como o senhor gostaria, já deu para conhecer, para definir as prioridades e garantir que agora as obras têm um começo, meio e fim? Com certeza, esse foi o grande exercício, o grande desafio e hoje a gente se sente muito preparado. Nós vamos entrar na fase da execução mais acelerada porque os investimentos se multiplicam agora em números muito expressivos. Mas a gente conseguiu ter o domínio interno, fazer a gestão interna, preparar para a execução desses projetos. Foi primeiro conhecer as pessoas, conhecer o governo, conhecer as prioridades e defini-las, porque tem muita prioridade falsa. definir as prioridades, fazer e contratar, fazer os projetos, elaborar, concluir os projetos, lançar os editais de licitação. É uma novela, né? E arrumar o dinheiro. Graças a Deus nós conseguimos tudo isso e conseguimos o mais difícil que é arrumar os recursos. Então, esse é o momento que a gente está preparado, pronto. Nós até agora aperfeiçoamos a gestão, fizemos ajustes internos que não são fáceis porque há muitos conflitos, enfrentamos diversas greves, mas a gente está preparado, né? Para fazer um 2013 muito especial. Se você quiser mais informações, nós preparamos um infográfico com todas as obras inauguradas em 2012. O material está disponível no site do governo do estado, no www.sc.gov.br. Vamos falar de 2013. Governador, ano que vem o estado vai ter 6,7 bilhões de reais disponíveis para investimentos. Por onde começar, já que essas obras vão começar a sair do papel? Nós fizemos uma coordenação, um pacto por Santa Catarina. Nesse pacto, nós definimos todas essas prioridades, fizemos todos os projetos, lançamos todas as licitações, arrumamos os recursos e elas agora começam. Agora a gente está lançando ali uma estrada importante, Ouro-Jaborá, Jaborá 153, lançamos o Urubici. São 357 obras como essa. Também vários hospitais que serão construídos, ampliados, muitas escolas reformadas, outras novas, né? O sistema de segurança pública vai receber investimentos muito expressivos, o sistema prisional também, na área social. Então, tudo isso está pronto, foi organizado e agora ele começa, na verdade, na execução. Esse final de ano, nós conseguimos aprovar projetos importantes de financiamento, como o BID-6. A gente está indo agora nos Estados Unidos assinar. Também fazer um ajuste interno na renegociação dos juros da dívida, que era muito alto, na faixa de 14%, 15%, a gente conseguiu trazer para 4%. Isso vai dar uma condição operacional para enfrentar a perda de receita. Não é que sobra o dinheiro no operacional, é que a gente vai conseguir enfrentar a perda de receita que está se realizando. Este foi, para ser ali um dos grandes desafios de 2012. Nós tivemos uma frustração de receita de mais de um bilhão de reais. Até o dia 10 de dezembro, foi um bilhão e 32 bilhões de reais. É muito difícil você conseguir honrar todos os seus compromissos com esta condição. A maioria dos Estados não conseguiu, mas nós conseguimos pagar o 13º, pagar o salário de dezembro, pagar os fornecedores. Então, foi, de fato, um desafio muito interessante, muito importante. E para 2013, esse desafio continua, mas nós temos mais condições de enfrentar. Governador, no dia 1º de janeiro, os prefeitos eleitos e reeleitos tomam posse. Como é que o senhor pretende apoiar os novos gestores? Nós construímos um projeto muito interessante, muito importante. Nós capitalizamos o BRDE em 200 milhões de reais. Cada um real que você coloca, você adquire o direito de financiar seis. Então, o sistema de financiamento federal. Então, nós temos um bilhão e 200 milhões de reais para parcializar com todas as 295 prefeituras. O governo do Estado se propõe a pagar o juro desses empréstimos, que tem carência e que tem um longo prazo para pagar. Então, a prefeitura que tem uma área grande, precisa fazer estradas, ela pode comprar patroa, comprar escavadeira, comprar caçamba, comprar usina de asfalto. Nós financiamos. Ela pode construir escolas, creches, hospitais. E aí, nós, além de pagar o juro e financiar, nós pagamos uma parte dos investimentos na área social. A prefeitura quer construir outras coisas, outros investimentos. Esses recursos estarão disponibilizados. Nós vamos fazer um encontro com todos os prefeitos em fevereiro para apresentar e implantar esse projeto. Então, o que significa o projeto? O dinheiro está à disposição. Nós vamos pagar o juro do dinheiro. E nós, em alguns programas especiais, nós vamos pagar uma parte do investimento. Então, por exemplo, uma linha de produção de leite, uma linha de sinicultura de produção, uma estrada do interior, uma estrada municipal, vai poder ser asfaltada dentro deste programa. E para Santa Catarina, ao invés de ter o Estado de Santa Catarina fazendo obra, um só, nós vamos ter 295 parceiros fazendo muitas obras, agilizando a economia, gerando emprego, melhorando o desenvolvimento do nosso Estado. Então, eu estou seguro que nós vamos fazer uma parceria ainda mais exitosa do que nós fizemos. Nesses dois anos, a gente pagou de ICMS uma verdadeira fortuna para os municípios, que tinha aqui uma demanda judicial, né? E aqueles que estão em pendência judicial estão sendo discutidos. Mas todos aqueles que os municípios tinham direito, que é o ICMS, daquele incentivo do PRODEC, o Estado pagou. Nós ajudamos as prefeituras, fizemos mais de 700 milhões de reais de convênios com as prefeituras. Mas acho que esse programa vai ter uma resposta mais eficiente e pode ser feito de forma concentrada. Bom, o senhor já falou antes do finalzinho do ano, o senhor vai ainda a Nova Iorque, né? Adianta para a gente um pouquinho mais os detalhes desse roteiro. Nós conseguimos aprovar no último dia do Senado, com uma ajuda muito grande de todos os senadores, especialmente dos nossos senadores catarinenses, do Luiz Henrique, do Cassio, do Paulo Bauer, mas, enfim, do presidente, de todos os senadores que nos ajudaram, nós aprovamos a renegociação desses juros da dívida, né? É uma coisa importante para nós e também o financiamento do BID, que são 250 milhões de dólares. Os dois juntos dá um bilhão de dólares, né? Que nós conseguimos ajustar e colocar em condições de ser operado a favor de Santa Catarina. E agora, dia 27, a gente assina, é a última etapa já, o contrato e a regularização dessa situação. E aí é só fazer as obras. Governador, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho mais das expectativas para 2013, levando em consideração que 2012 foi um ano difícil, como o senhor falou, de arrecadação, de muito esforço para manter as contas em dia. O que o senhor já consegue visualizar no cenário para o ano que vem? Olha, a tendência é o ano ser um pouquinho melhor, mas a gente não pode ficar iludido. Nós temos uma situação internacional que é uma situação difícil. O quadro da Europa é um quadro profundo, grave. A Europa deixou de consumir, deixou de comprar, tem uma crise econômica muito grande. Muitos produtos que estavam lá estão sobrando e vieram para o mercado competir com os nossos aqui. Então, esse é um setor. Os Estados Unidos estão com excesso de liquidez. Ele está com um ajuste fiscal muito duro. Então, não vai ter um crescimento econômico acentuado. E não dá para esperar muito da reação da economia dos Estados Unidos. A China já diminuiu o seu patamar de crescimento. O Japão tem uma perspectiva de recessão para 2013. O Brasil não é uma ilha. Nós vamos ter dificuldades econômicas. A arrecadação não vai crescer muito. Nossa arrecadação, ela cresce muito em alguns itens. Ela está concentrada em alguns itens. O primeiro é o consumo de combustível. Ele está congelado há vários anos. E, pelo contrário, nós perdemos a CID. Então, ela está estabilizada. O segundo item é a comunicação. Com a modernidade, com a multiplicação de oportunidades, o custo do telefone diminuiu muito também. Isso é bom para a sociedade. O terceiro item é a energia. O governo fez um plano. Vai diminuir o custo da energia. Por um lado, é muito bom para a sociedade. E é isso mesmo que precisa ser feito para o Brasil ser competitivo. O Estado vai arrecadar 200 milhões, 220 milhões a menos no ano que vem, no setor de energia. O quarto é a bebida. Esse até cresceu um pouco. E o quinto é o cigarro, que, graças a Deus, diminuiu. Eu não fumo e acho que o cigarro é um problema. Esses cinco itens consertam quase 80% da arrecadação do Estado. Então, nós não temos um cenário de expansão, de crescimento, de receita, como estamos tendo há 15, 17 anos. Desde a implantação do Plano Real, a receita sempre cresce muito. E, por outro lado, nós temos um crescimento vegetativo da folha. 4,82% vai crescer, mesmo que eu não faça nada. Cresce automático. E tem mais a reposição. Então, não dá para se iludir. O modelo do Estado brasileiro é um modelo muito difícil de ser gerido, com muitos problemas. E esses problemas vão continuar independente de agora. Eu acho que até a tendência é se agravar. Quando você contrata um novo policial, você assume uma responsabilidade financeira. Mas o que se aposenta, ele continua no custo do Estado. A mesma coisa é um professor, qualquer funcionário, enfim. Então, os inativos hoje já representam um desembolso mensal do Estado, anual, de mais de 2 bilhões de reais. Então, você tem a folha dos ativos que cresce, você tem a folha dos inativos que cresce, você tem uma receita que não cresce. Então, precisa fazer gestão. E esse é o grande desafio que nós vamos continuar e vamos melhorar ainda mais em 2013. Mas vai dar tudo certo. Estou seguro que nós vamos ter um grande ano, nós vamos vencer todos os desafios e nós vamos ter o melhor ano do governo nesses dois anos que passaram. Não que tenham sido ruins. Foram desafiadores, nós preparamos e plantamos. A hora da colher até 2013. Governador, com esse recado de otimismo, a gente encerra então o nosso ano. Muito obrigada pelas suas informações e pela participação. Eu te agradeço. Bom Natal, bom Ano Novo. Obrigado a vocês que constroem esse espaço para todos nós e vocês que assistem. Deus proteja todos nós, proteja a nossa Santa Catarina.